Adjunto Diretor-Geral, Direção de Serviço e Migração, Inspetor Polícia, afirma Cidadão estrangeiro não usa visto visitante, tem que usar etiquete avião para mãe Não ele prejudica o cidadão no movimento e a emaninação Adjunto Diretor-Geral, Direção de Serviço e Migração, Inspetor Polícia, Bernardo Freitas, esclarece Cidadão não usa visto visitante, tem que usar etiquete avião para mãe Duração tempo, lor um tolo nulo de Inspetor Polícia, Bernardo Freitas, aplicação regra ne parte ida Onde garante cidadão, onde la prejudica o movimento cidadão e a raile or Bernardo Freitas esclarece ele irak ne, onde responde ba cidadão balung nebe hateten Regras ne aplica ba visto roto, mai be aplica de ba cidadão nebe usa visto visitantes Esclarece ele irak ne, regras mundialida, regras mundialida nebe aplica Aeroportu, iha fatin rototo, iha direção migração rototo Katak, ema nenha tutama mãe, tem que ser tem nenhum objetivo nessa ida Nem vai o visto saída e depois nem mais duração lorongira Tão idane, a gente pode atender a kataxira mãe, tem que tiquet mãe Nenemos tiquet pila, para a turna, tem que atender a kataxira, no movimento lor-lorong ne Kataxira, iha o sanrum ou digarantido sirene vida, sustenta vida amor e iha Territory Nacional Timor-Leste Nenemos, itani comunidade sirene be, itani jovem sirene be, hakara katu saiba em selok neraim O saiba nasa unha, o saiba nasa unha, o saiba nasa unha, ne be de kataxira, karakatu ba Sirene, mas tem que ser prepara os aminturuma, para a turna, bele sustenta sirene vida amor e iha emene Territory Nacional Tamba idane, a gente pode garantir, ato garantir sirene ve, movimento nema, coi atete de angata Sirene, tem que ser tiquetibane, tem que garantido, nume, mas tiquetifila, tem que garantido Para a turna, bele prejudica sirene a movimento, vida iha emene na saum Udidento, ito haré exemplu, ansa, ulup naik ira bayi a Portugal Tamba lai iha boa ciran, ia nema, ko disait ea rumuri sebu, disait viral, iha media sosial Ida nema kami, ato esklarese dek Sirena tamame, o bista turista, ito po 30 dias Nenemos, emo, ito bayi a nebamo, seema aplikaba 30 dias ba ita Dentro 30 dias, to, 20 nobi dias, ito ten kisar filaona Se la fila, ito ten kisar halon extend насam, visat, 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 visat sa idam itato aplikaba E também aqui vai aplicar o sistema de serviço de imigração. Comentário, não faz tudo para me agradecer.